Hoje vamos trafegar pelo mundo glamouroso das passarelas, envolvendo a moda e os concursos de Miss. E como é possível e necessário afirmar a beleza da mulher negra num ambiente muitas vezes de confronto e hostilidade? Sou Daisy Nunes, Miss Brasil 1986 e atualmente diretora da Daisy Nunes Escola de Modelo. Ser mulher nos dias de hoje é se virar nos 30, é ser mil pessoas ao mesmo tempo e por isso somos mulheres fortes, somos mulheres guerreiras e não desistimos nunca dos nossos sonhos. Em 1986, quando fui eleita Miss Brasil, eu fui a primeira afrodescendente eleita nesse país. Existe a Daisy antes do Miss Brasil e existe a Daisy depois do Miss Brasil. E esse concurso, por incrível que pareça, eu colho os frutos dele até hoje. Com certeza foi um grande feito naquela época onde o racismo era muito forte e velado, o que era pior. Hoje nós ainda enfrentamos essas questões, mas enfrentamos com mais altivez, com cabeça erguida. Nossa convidada de hoje nasceu e cresceu no bairro de Petrópolis, uma área considerada nobre da cidade de Porto Alegre. Filha de uma família de classe média baixa, de mãe lavadeira e pai funcionário de uma companhia de energia elétrica, fez a maior parte dos estudos em escolas públicas, mas também cursou uma instituição particular, graças a uma bolsa de estudos que a mãe conseguiu. Começou a carreira de modelo muito cedo, aos 14 anos, e aos 16 foi eleita a rainha das piscinas do Esporte Clube Internacional e rainha das piscinas de seu estado. Dois anos depois, a consagração vassa. Miss Rio Grande do Sul e Miss Brasil, a primeira e uma das três negras a alcançarem esse título. No mesmo ano, ficou em terceiro lugar no Miss Sudamérica, realizado na Venezuela, e em sexto no Miss Universo, que teve lugar no Panamá. Trabalhou na televisão como apresentadora dos programas Papos e Pratos e Terceiro Setor. Participou da abertura da novela Breg Chique e do programa Os Trapalhões. Foi jurada no Cassino do Chacrinha e atuou na série Tarcísio e Glória. Palestrante e mestre de cerimônias, é diretora da Deise Nunes Escola de Modelos, cujo objetivo é formar profissionais da área da moda. Vamos conversar com a estrela das passarelas, Deise Nunes Ferce, mais conhecida como Deise Nunes. Olha, Deise, é uma grande honra para nós recebermos em nosso programa a primeira mulher negra a conquistar o título de Miss Brasil. Seja muito bem-vinda ao nosso Cultura em Resenha. Muito obrigada, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Adorei a abertura. Você falando me fez relembrar tantas coisas que eu já vivi. É tão interessante isso, porque o currículo está ali e muitas vezes a gente não lê. E quando alguém lê esse currículo e mostra e diz tudo o que já foi feito, nossa, passa um filme na cabeça. Mas é um grande prazer estar aqui. Deise, você conseguiu ser Miss Brasil décadas atrás, em 1986, quando mulheres negras dificilmente tinham uma chance de estilar nesse tipo de concurso. Como é que você vê isso hoje? É engraçado, né? Eu nunca achei que os lugares não eram para mim. Eu sempre achei e sempre fui nos lugares porque eu quis ir. Porque ali também era meu lugar. Então, quando foi, por exemplo, Rainha das Piscinas, quando você falou, lá em 1984, esse concurso aqui no Estado era muito, muito forte, muito importante. E porque participava o Estado inteiro. Então, viam meninas de todo o Rio Grande do Sul. O concurso era realizado em Porto Alegre, no Gigantinho. Viam meninas de todo o Estado. E meninas, obviamente, de famílias abastadas, né? Filhas de fazendeiros, de plantadores de arroz, enfim. Descendente de alemães, né? É, descendente de alemães e de italianos, né? Temos muito aqui a cultura dessas duas raças muito fortes aqui no nosso Estado. O meu Estado foi colonizado por alemães e italianos. Mas nós temos aqui todas as etnias. E quando, então, surgiu o convite para eu participar, eu em nenhum momento esmoreci. E em nenhum momento pensei, ah, será que eu vou? Ah, será que... Nem imaginei, nem pensei no racismo naquele momento, sabe? E fui participar do concurso. Assim foi no Rio Grande do Sul também, Miss Brasil. Em nenhum momento eu pensei, claro, que quando eu cheguei em São Paulo para o Miss Brasil, eu já cheguei com uma certa armadura, né? Porque aí, então, eu já tinha sofrido discriminação racial e eu já cheguei meio que pronta, assim. Caso alguém viesse falar alguma coisa, eu não ia ficar sem saber o que fazer, né? E sem saber o que dizer. Mas, graças a Deus, em nenhum momento aconteceu nenhum tipo de discriminação. Então, eu sempre fui, né, Medeiros? Eu sempre estive onde eu quis estar. Eu nunca me toli, eu nunca me privei. Eu sei, e nós conversávamos um pouquinho antes, né, de entrarmos no ar, que existia, alguns anos atrás, bastante tempo atrás, os clubes, né, para negros e clubes para brancos. E aqui nós temos, por exemplo, o Satélite Prontidão, que é muito conhecido como um clube para negros. O Floresta Aurora, que é o mais antigo, acho que do Brasil. Fundado em 1872. Exatamente, é um super antigo, ele é muito antigo. O Marcílio diz que você falou, eu não cheguei a conhecer, tá? Mas esses outros dois, tanto o Satélite quanto o Floresta, eu conheci. E eles funcionam até hoje, dando um suporte muito importante para toda a comunidade negra aqui do nosso, de Porto Alegre e do Estado. Agora, você nasceu e foi criada num bairro chique, num bairro de Petrópolis. Como é que era o ambiente do seu bairro? Olha, vou te dizer que tudo muito tranquilo. Eu fui criada com famílias de branco. A minha mãe, então, foi criada pela madrinha dela, que eu chamava carinhosamente de vó, pelos padrinhos, então tinha a avó e o vô, mas eram pessoas brancas. E fomos criados ali. Nunca percebi nenhum tipo de discriminação desta família para conosco. Muito pelo contrário, éramos muito... Nos davam muito carinho. Esse meu avô, era uma pessoa que se desdobrava ao máximo para fazer as coisas, para que eu tivesse do bom e do melhor. Então, ali nunca senti... Com os meus vizinhos, também não, em nenhum momento. Minha mãe era convidada para tomar chimarrão, para ficarem conversando, o tempo inteiro, quer dizer... E a grande maioria dos meus vizinhos ali eram vizinhos brancos. Então, eu me criei no meio de muita gente branca. Os meus amigos, vizinhos, os filhos, desses vizinhos eram brancos e eu brincava com eles o tempo inteiro. Em nenhum momento, nenhuma vez, que eu me lembre... E olha que é difícil uma criança esquecer certas coisas. Mas em nenhum momento eu sofri nenhum tipo de discriminação desses meus amigos, de vizinhança ali da rua, ou mesmo do bairro. Agora, uma coisa interessante que eu me lembro das viagens a Porto Alegre, a família da minha mãe, tios que moravam no Parthenon, eu me lembro que no fim de semana, quando a gente saía, era aquele cheiro de churrasco que vinha de toda parte. Era assim? Até hoje é assim. É, o churrasco é uma coisa de família, né? É. O gaúcho, ele gosta de fazer o seu churrasco. Ele gosta, obviamente, de comer, mas ele prefere fazer na sua casa, na sua churrasqueira, ele assar o churrasco. Então, é muito comum nos finais de semana, principalmente aos domingos, o cheiro de churrasco, ele vem de todos os lados, né? Porque aqui não existe casa sem churrasqueira, o apartamento. Não importa, pode ser uma churrasqueira feita de latão, mas tem a churrasqueira ali. Então, é impossível um gaúcho viver num lugar onde ele não possa assar a sua carne. Que é também com cortes diferentes, né? Tem uns cortes que existem aí no sul que não se tem por aqui. É. Aí no Rio é muito engraçado que usam filé mignon, usam catra e usam muito picanha, mas não usam costela, que é um corte que o gaúcho tem a adoração. E também não usam muito fraldinha. Eu vejo que o churrasco, me parece que o churrasco do carioca está muito em cima da picanha, né? E a picanha, para a gente, não que não seja uma carne maravilhosa, é uma carne maravilhosa, mas eu acho que a costela e o vazio ou a fraldinha são carnes com mais sabor. É o que eu vejo, é o que eu sinto. Então, o gaúcho, ele é alucinado por uma costela. E quando a gente vai para o Rio, que a gente costuma ir para o Rio algumas vezes, e aí tem amigos que querem que o meu marido asse o churrasco, enfim, e o Lai diz assim, mas não tem nem costela aqui, como é que eu vou fazer um churrasco, né? Mas, enfim, a gente assa com as carnes que tem disponíveis aí. Você mencionou, alguns atrás, você mencionou os clubes, os clubes de negro, Floresta, o Satélite, você chegou a frequentar esses clubes na sua adolescência? Frequentei. Eu frequentei mais o Satélite, que era mais próximo, era mais próximo para eu poder chegar, né? Esse eu frequentei algumas vezes. Eu fui no Floresta Aurora poucas vezes, mas aí eu já era adulta, não era na minha adolescência, já era adulta. E é muito interessante, eu lembro que teve um ano, eu não vou saber te precisar exatamente o ano que foi, mas eles me chamaram, me convidaram para eu fazer a preparação das meninas para um baile de debutantes. E eu lembro que eu estava grávida da minha filha, isso então deve ter sido 90 e 94, é, deve ter sido 94. E aí ela, entre 93 e 94, eu fui para lá, fiz toda a preparação das meninas, a entrada delas com os pares, a recepção dos pais, fiz todo o ensaio com elas, então foi tão gratificante, porque eu tenho guardado o convite do baile e um encarte que foi feito, tipo uma revista falando somente dos debuts, e aí tem uma foto minha, tem o nome de todas as meninas que participaram desse debut, então foi assim, para mim foi uma honra poder ter tido essa oportunidade de preparar essas meninas, de ensaiar, de fazer elas, desfilarem ali nos salões, foi muito legal e foi muito emocionante também, porque eu me coloquei ali naquele momento no lugar de cada uma delas, né, e que tiveram a oportunidade, porque, infelizmente, a gente sabe que grande parte das meninas negras, elas não têm essa oportunidade, né, e aqui na época os bailes de debutantes, eles eram muito fortes, hoje, depois da pandemia, a coisa deu uma uma esfriada, digamos assim, mas acredito que isso ainda volte com força total, mas lá na década de 90, nossa, era muito, muito forte essa questão de debutar, né, e poucas meninas negras tinham essa possibilidade, então, para mim, foi uma grande honra e um grande privilégio ter podido ensaiar aquelas meninas naquele ano. Eu queria saber um pouco também da sua experiência no ambiente escolar, com colegas, professores, mas isso vai ficar para o próximo volto.